Fala aí pessoal do youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui no canal, mais uma dica para vocês e hoje gostaria de estar dando uma dica sensacional aí, tá? Bom, não repara na minha cara porque eu tô gripado, tô meio ruim, mas mesmo assim não vou deixar de fazer o vídeo para vocês. Bom pessoal, tô notando que o canal tá tendo uma boa procura aí sobre os tutoriais, então eu vou continuar focando no tutorial. Alguns inscritos perguntaram para mim o seguinte, falaram, Betralha, traz alguns vídeos mais no oficial, traz algum vídeo mais nisso, mas aquilo, mano, eu prefiro trazer dica, eu acho que eu tô me sentindo melhor assim, trazendo dicas para vocês, tutoriais, construção em si, jogar em oficial, essas coisas eu vou pensar no futuro, tá? Mas por enquanto eu tô me sentindo tão bem fazendo o tutorial para vocês, ensinando algumas coisas básicas do jogo, que eu acho que muita gente já sabe, mas outros inexperientes, né, players que estão começando agora no mapa não sabem. Então eu vou estar trazendo para vocês a respeito de tudo, tá? Vocês podem ver que eu tenho várias corujas da neve lá, tá? Bom, vamos lá, deixa eu pegar esses itens aqui que a nossa amiga gátia soltou. Esses itens aqui são itens fabricados, vocês podem ver que eu tô com um monte aqui de bolotas de vômito dela, né, no caso são os rejeitos da comida, que, por exemplo, você come uma comida, ela às vezes dá má digestão no caso, né? Então isso daí acontece com a coruja, isso daqui é uma bolota de comida mal digerida, então como o estômago dela não aceita, ela acaba retornando para a gente em forma de fertilizante, tá? Então você, deixa eu só consumir aqui os itens que a gátia mandou para a gente, ó, vocês podem ver, a gátia ela é basicamente uma fabricante, uma fabricante, né, de recursos naturais aí que a gente precisa, a gente sempre usa. Então, eu tô aumentando aqui, galera, mas calma aí, não tô nem muito vendo. E esses itens que ela fabrica são dentre itens raros até itens comuns, como vocês viram agora. Eu já ouvi relatos, vocês podem ver aqui, ó, ela senta aqui, só que agora ela não tá fabricando daquela forma, com aquela luz, né, você pode ver que ela não tá fabricando com aquela luz, né, e ela comeu e começou a aparecer a pontinha do cristal ali nas costas dela. Esse rejeito da nossa amiga coruja, ela serve para aumentar a produção, para fazer com que a produção aumente. Mas como fazer para essas filhas da mãe vomitar, galera? Como é que eu faço para fazer elas vomitarem? Como que funciona? Isso daqui, vocês podem ver que elas estão vomitando aqui adoidado, ó. Isso daqui substitui, na verdade, o sistema do cocô dela. Sim, ao invés dela fazer o cocô, ela vomita. E como fazer acelerar esse passo aqui? Isso aqui foi a dica do Hancock, é só você deixar ela com fome. Você deixou ela com fome, ela começa a rejeitar esse sistema aí e começa a jogar um monte para fora. Logicamente que tem um tempo, né, não é, tipo, toda hora que você vai conseguir fazer isso, né. Então, isso daí é bem bacana, que ajuda muito, muito, muito mesmo no sistema aí de produção. E no sistema de fertilizante, galera, eu acho que eu tenho os itens aqui para fertilizar para vocês verem rapidinho. Só para vocês verem aqui rapidinho, vamos ver. Vamos ver se tá... Ela não tá molhada, mas vamos lá. Ó, ela acabou de soltar um item. Opa, deixa eu colocar em primeira pessoa que eu acho melhor. Vou colocar aqui para pegar água. Pronto, já tá pegando água. Deixa eu colocar esse aqui também. Pronto, vamos colocar esse outro aqui. Pronto. Vamos ver se vai fertilizar. Olha lá, pronto, já tá com água. Olha lá, coloquei alguns... Alguns fertilizantes, vocês podem ver. Mas, primeiramente, vamos abrir o inventário aqui para vocês verem, ó. Esses fertilizantes são esses itens aqui, ó, galera, que eu tô colocando, tá. Temos algumas sementes que eu vou tá abrindo aqui o inventário e colocando aqui, ó. Aí eu vou transferir todos os itens, vocês podem ver. E dá uma olhada quanto que estamos. Estamos com 450 mil... 450 mil de fertilização. Então, quer dizer, basicamente, isso daí serve como um fertilizante natural também, tá. Basicamente. Vou colocar mais um pouco lá. Estamos com muito, muito fertilização. E ele rende bastante. Só que também rende também na fabricação do gato. Você pode ver. Ela tá andando feito louco. Pra lá e pra cá, né. Só que não tem mais nenhuma aqui. Eu vou colocar um pra vocês verem como que funciona, tá. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Enquanto nós estamos conversando aqui, vamos ver se alguma acabou vomitando. Olha lá, falei pra você. A produção deles é um pouco mais rápida se você deixar ela com fome, tá. Deixa ela com fome. Lógico, não vai deixar ela morrer. Ó, agora vamos aqui atrás. Dá uma olhada pra vocês verem. Esse brilho significa que ela tá utilizando essa bolota de rejeito da coruja pra acelerar essa fabricação. Tendo uma chance maior, não digo uma chance de 100%, mas uma chance de 60% de vir um item raro. Entende? Então, ó, basicamente é isso aí, ó. Vocês podem ver. Peguei mais um cristal. Vamos ver o que vai vir. A chance é de 60%. Não adianta eu ir falar assim pra mim. Ah, metara, mas não veio tanta coisa, ó. Veio aqui, ó, aquelas... Aquela, como é que fala? Seiva vermelha cristalizada. Isso daqui é item muito bom pra tá utilizando aí na fabricação de itens aqui no extinção. Vamos ver se mais alguma vomitou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, uma, mas vomitou. Quando ela faz barulhinho, ela vomitou, ó. Foi a primeira aqui, ó. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou pegar aqui 10 primes. Vamos colocar 10 primes aqui. E vamos colocar nessa primeira aqui pra ver se a gente colocando comida, ela acelera esse passo também, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui. Pronto, ela tá comendo. Vamos ver se a aceleração é mais rápida ou se continua na mesma, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar em opções. Não temos nenhuma opção aqui. Bom, basicamente o que eu queria falar pra vocês é isso daí. Você coloca aqui a comida, ela não dá uma acelerada. Mas se você deixar ela com fome, é bem mais rápido do que você deixar ela parada. Por quê? Porque vamos supor aí que demora 10 minutos pra ela vomitar bola com o inventário cheio de comida. Aqui vai demorar 5 minutos. Mas aí a gente tem que ter muita coruja. Mas a grande realidade, cara, é só pra você conseguir fazer com que a gacha fabrique muito item, tá? Porque vocês podem ver, quanto mais você colocar desses rejeitos aqui de comida dela, mais item vai dar, mano. Tá dando item porcaria. Então eu vou deixar as minhas corujas com fome só por causa disso aí. Mano, é uma chance de ter algum item raro. Pode ter certeza. Vai chegar uma hora que vai ter item raro pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo. O correto também é deixar a estamina da nossa amiga gata também no alto. E mais uma vomitou aqui, ó. Quer ver? Não foi aquela que a gente deu comida. Vocês podem ver, ó. Que a gente deu comida, ela não vomitou. Mas as outras já estavam vomitando, ó. Estão todas com fome. Eu nem coloquei comida, ó. Tá com o inventário vazio, mano. Aí, conforme você vai fazendo isso daí, vai ajeitando a vida delas aqui, vai melhorando a situação. Isso daí foi a dica do Hancock. Hancock falou assim, metralha. As minhas corujas da neve, elas estão... Ó lá, vomitou mais uma. Vamos ver qual que foi. Opa, aqui, ó. Viu? Mais uma vomitou. E aquela que a gente deu comida, não vomitou. Que é essa primeira aqui, que é uma situação que eu quero dizer pra vocês. Que nem sempre a comida colocada vai fazer com que ela vomite rápido, entendeu? Então isso daí é bem bacana. É uma dica aí que basicamente vai ajudar vocês, tá? Vocês podem ver. O que é isso, cara? Tá brilhando suas costas por quê, mano? Olha só que legal. Olha lá, mais uma vomitou. Vocês podem ver. Vamos ver se foi a primeira. Ó, a primeira que eu dei comida não vomitou. As outras que estão com fome estão vomitando adoidado aqui. Então, vocês entenderam a dica que eu quero dar pra vocês, né? Deixem as corujas com fome, que elas vão começar a vomitar essas bolas aí. Vai ajudar bastante vocês, tá? E principalmente nisso daqui, ó. Na parte da fertilização. Então, quer dizer, esses rejeitos, elas têm muito, muito, muito a oferecer pra vocês, tá? Aí a bichinha aqui já tá no esquema aqui, ó. Pode jogar aqui, ó. Joga tudo aqui. Deixa ela cheia aí pra ir fabricando item, né? Quanto mais item, melhor pra gente, né? Então tamo junto, né? Olha lá, mais seiva. Olha lá. Grim, din, grim, din. Ó, muitos itens bons aí. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí a cara de... Olha lá, vomitou mais uma, ó. Vocês viram? É rapidão, cara. É rapidão, ó. Mais uma vomitou aqui, ó. Quer dizer, deixa com fome, cara. Deixa com fome que o bagulho... E aqui nós deu comida, até agora nada, mano. Até agora nada, ó. Ela tá aqui sossegadinha. A fome dela tá aumentando. Olha aqui pra vocês verem. Ah, ela já comeu tudo aqui os itens, ó. Ela já comeu todas as Prime. Então, quer dizer, ela não vomitou. As outras tá tudo vomitando, ó. Entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metal. Tamo junto. É nóis, Valor do Netar Game. Com mais um vídeo pra vocês e fui.